O próximo convidado, a próxima consulta é com o homem do norte, é um autodidata, ele é mágico, ele vive da magia, ele tem a primeira escola de magia do país, ele tem um livro já com 10 mil exemplares encomendados, ele tem uma loja de magia, ele vendeu um truque para o estrangeiro, ele é o grande João Miranda. Boa noite João, obrigado por teres vindo, tu tens apenas 25 anos, cabrão, e já vais lançado, tu tens a primeira escola de magia do país, os teus alunos vêm de onde? Temos vários alunos, temos Lisboa, inclusive, é verdade, temos Vila Real, temos uma mãe que é de Barcelos, vários títulos de país. Todas as idades, mais jovens? Por acaso, nós quando criamos a escola, e eu e o meu colega Gonçalo Gil, é importante referir isso, que é outro professor, inicialmente pensamos que estava mais direcionado para crianças, na verdade, temos mais adultos que crianças. Tu vives da magia? Vivo da magia. E consegue-se viver bem da magia em Portugal, ou foi a ilusão de palco que tu vendeste para o estrangeiro que te deu aquela... Portanto, eu consigo viver bem da magia, felizmente, está a correr bastante bem, mas eu acho que o mais importante é realmente nós gostarmos mesmo daquilo que fazemos, e trabalharmos e lutarmos mesmo, porque nunca sabe o dia da manhã. Eu acho que fiz isso e acho que estou finalmente a recolher os frutos do meu trabalho, penso eu. Tu vais presentear-nos daqui a nada com uma ilusão, ilusão ou truque? Vocês ficam chateados quando o pessoal diz truque, não é? Sim, porque truque está mais associado apenas à parte técnica de algo que está envolvido com uma ilusão. É assim um bocadinho complicado de explicar. Não percebi nada, mas está bem. Pois, diz que vou à Escola de Magia do Porto para perceber essas coisas. Quanto é que é a propina? 75 euros mensais. Nem pensar. Não, não é caro. Estamos em crise, eu sei, mas... Não é caro. Portanto, vocês preferem ilusão. Já agora, há alguma diferença entre mágico e ilusionista ou é sinónico? Não, é a mesma coisa. Eu gosto mais mágico porque é mais apelativo. Diz uma coisa. Tu tens este livro que vai muito bem lançado, tiragem de 10 mil exemplares, é sinal que tem encomendas. Exato. E o teu livro chama-se Escola de Magia, mais de 70 truques ilustrados passo a passo. Tu vais ensinar o pessoal a fazer isto. É verdade. Tu não tens medo de provocar a ira do mundo do ilusionismo, seres atacado por gangues de mágicos armados... Olha, isto era emocional, isto é, ou isto foi algo... Seres atacados por mágicos armados de cartolas e baralhos... Há um problema, é que eu realmente não tenho máscara aí, não é? Pois, há aquele gajo que tem máscara. E algum americano que foi inteligente e colocou-me máscara. Dá na si que esse programa... Esse tipo deve ser odiado no mundo da magia. É, completamente. Já se sabe quem é o que eu colho? Ele tirou a máscara, chama-se Valentino, podem procurar no Google. Valentino, ainda porque eu tenho o nome fuleiro para graças. Diz-me uma coisa, tu tens uma loja de magia. Sim. Compra-se muito? As pessoas compram muito? Compram bastante, sim, bastante, sim, 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 está a correr muito bem. Estás ótimo. Está muito bem, é verdade, é verdade. Há convenção ao referir que o livro sai apenas dia 5 de novembro. É importante referir isso, ainda não está à venda, vai estar à venda em diversas superfícies comerciais. Uma pergunta absolutamente fundamental. Qual é o teu Harry Potter favorito? O meu Harry Potter favorito? É, sem dúvida, David Copperfield. Eu adoro, acho que é o mestre dos mestres. Não só pelos truques em cima, mas por toda... Sabes qual foi o melhor truque dele? Sei. Sacar aquela vida chifra. Pois, é verdade. É verdade, sem dúvida, é um grande truque, por acaso. Há aqui uma pergunta que acaba de chegar no chat, que eu vou ter mesmo que fazer, que é... A Clara Luz pergunta se consegues fazer desaparecer os políticos. Milagres só em Fátima. Excelente resposta. Excelente resposta. Mas consegues fazer desaparecer coisas? Consigo fazer desaparecer. E aparecer também. Isso é muito bom. Notas 500 euros, inclusive. Tem alguma coisa a ver com a ilusão que vais partilhar connosco já a seguir? Um bocadinho. Então vamos a isto. Eu já agora gostaria de pedir. Tens alguma nota contigo? Eu sei que estamos em crise. É importante, quanto maior for o valor, maior é o impacto do truque. Tenho sempre notas comigo. Nunca se sabe quando é que o Vítor Gaspar dá uma conferência de imprensa. E como estamos a dizer... Eu já agora vou-te pedir, Luís, se não te importas colocar o teu número do cartão visa na nota. Eu não sei o meu número de cartão visa de qual... Abaixa uma rúbrica, estou a brincar. Uma rúbrica é suficiente. Podes-me dar só a caneta, que eu já perdi muitas assim. Com certeza. É verdade. E eu perco muitas notas assim. Ah, ok. Perfeito. Temos exatamente aqui a nota de 20. É interessante mostrar-lhe bem lá em casa. É de facto importante referir que nós não estamos combinados. Não. Tu ensaiaste isto, mas eu não estava presente. Certo, equipa? É verdade. Não é verdade. Ok. Não estamos combinados. Se fosse uma miúda gira, dizia que podíamos combinar a seguir, mas neste caso... Não, não vai acontecer. Sara, desculpe. Ok, perfeito. Reparem, vamos dobrar. Assim, claramente assim a nota. Eu vou tentar fazer algo utilizando um isqueiro. Eu tenho assim aqui um isqueiro. Aqui está. Vamos tentar, com a chama de isqueiro, fazer com que a tua assinatura desapareça da nota. Era um bom truque, concordas? Ok, concordo. Vamos tentar. Vais queimar uma nota. Parece o orçamento de 2003. Ok. Desapareceu a assinatura. Efetivamente. Isso foi muito louco. Desapareceu a assinatura, desapareceu a nota. Tens mais alguma nota de 20 que não correu muito bem. Alguém do público tem uma nota de 20? Não tenho mais nota. Não? Não ficaste assim muito contente? Pois não, não ficaste assim muito contente. Eu gostei do que vi, mas... Pois, ok. Tenho aqui algo para ti, então. Algo para ti. Eu vi que não ficaste assim muito contente e por isso mesmo eu vim preparado. Ok. Ok. Tenho assim aqui, exatamente, nada mais, nada menos do que... Um limão. Não gostaste muito. Um limão. Não ficaste muito contente? Pois não? Não. Um limão só. Não há problema nenhum, eu vim prevenir... Dois limões! Pronto. É melhor que nada. Ok, pronto. Estou a brincar, vou tentar fazer algo um bocadinho melhor. Eu prometo. Luís, destes limões vou pedir que escolhas um limão qualquer. Para ti, qual é o limão que tu queres? Para ti. Pode ser o da esquerda. É este que queres para ti? Muito obrigado. Aí tens, posso fazer uma limonada lá em casa. Excelente. E vamos ver se dentro deste limão existe algo que seja familiar. Vamos ver, reparem. Vamos ver se dentro deste limão existe, talvez, além de sumo, parece-me algo como uma nota de 20 euros. Certo? Também ganhas, por acaso. Luís, não te importas tirar, não quero fazer qualquer tipo de manipulação. É só. Posso tirar, posso tirar. Muito bem. E verificar se, de facto, ou não, a tua nota de 20 euros. E o João acabou de cortar impressionante. Foi a rubrica. Muito obrigado, João. Muito obrigado. Muito rapidamente, queres promover alguma coisa? Sim, 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 sim. Convém referir que, relativamente à minha escola de magia, podem visitar o site escolademagiadoporto.com e escrever. E o meu site é miranda.com para espetáculos. João, foi um prazer ter-te aqui. O prazer foi todo meu. Deixaste-me de cara à banda. Para a canequinha. Ah, a caneca. Estou a palavra para o João Miranda. Obrigado. Obrigado.